Boa tarde, seguidores do Canal Revista Digital. Estamos aqui hoje com minha prima, Neide Angélica. Hoje viemos entregar o mérito Cleus Arão. Foi uma pessoa que sempre conviveu na união, na amizade com nossa tia. Como foi a sua convivência com Cleus Arão? Cleus Arão, apesar de ser minha tia, porque é a minha irmã caçula, da minha mãe, uma pessoa maravilhosa, mas eu considero, sempre considerei ela como irmã, porque ela morou muito com a gente, veio para cá para estudar, e sempre a convivência era a convivência de irmãos. Então, não tem aquele respeito de tia e sobrinha, não, é irmã, a irmã brincava. Ela era uma pessoa super alegre e que fazia muita gente feliz. bastava ela chegar, a casa estava cheia. E eu estou muito honrada de ter recebido Marli, ter lembrado de mim. A idade também tem suas vantagens. Como eu sou a mais velha, eu fui homenageada, recebi. Mas aqui vai para toda a família, todos os meus irmãos, todos os sobrinhos, porque todos eles consideravam ela como irmã. E a paixão que a gente tinha, sim, era a paixão de irmã mesmo, o convívio, o dia a dia. E, quando eram férias, a gente ia para a casa da minha avó e continuava a mesma coisa. Ela não demorava de vir aqui, não. Sempre estava vindo e sempre a gente estava indo lá. No fim de semana, no feriado, a gente ia para lá, para a gandaia, não é? Porque gostava da companhia. Sinto muita saudade, muita, muita mesmo. E ela fez muita falta no coração de todos, de todos da família. Essa família Arão é uma família amada, unida. E é uma família querida. E ela, por ser a caçula da minha mãe, só tinha irmão, a maioria é homem, e ela só de mulher. Então, ela reinava, não é? Ela reinava como caçula, como tia mais nova. Como ela era mais nova às idades parecidas, então, não tinha aquele respeito, assim, como a gente tem de um tio, não é? De tia. Então, ela era irmã, conviveu com a vida toda quando ela se formou, que fez o normal. Aí, sim, ela foi para o interior para trabalhar. E lá casou, mas não deixou de ser frequente aqui, né? A gente com ela lá também, em São Bento. São Bento é nossa terra, nossa pátria, né? E a gente estava falando isso, estávamos falando isso com meus irmãos, que a gente passou a pandemia, deu uma melhorada, e em São Bento. E está de pé. Vamos só marcar aí, ver aí que a gente já pode... A gente está encontrando, porque a gente ficou afastado aqui mesmo. Até com os meus irmãos, ficamos cada um em sua casa, a gente se falava só por telefone, vidro chamada, mas nunca deixou de todos os dias estar sabendo notícia um do outro, né? E agora a gente está com saudade de São Bento, nossa terra amada. Meu chaveiro ali é de São Bento. Como sabemos, ela tinha vários sobrinhos, vários, muitos sobrinhos, que não dá nem para contar, mas você que vai representar toda a família recebendo esse mérito. Vou passar para todas, vai ficar comigo. Mas todos vão ver, vão ler, vão ficar felizes também dessa homenagem. Vão tocar, né? Vai tocar, vai tocar. É porque toca sempre, sempre está tocando. Mesmo nossos entes queridos que já se foram, está sempre nos nossos corações, as lembranças. E de vez em quando a gente comenta as fases boas que passamos. E é muito gostoso quando a gente fala de coisas boas. A gente só procura lembrar mesmo as coisas que foram boas na nossa vida. Eu quero aproveitar o momento para agradecer novamente ao doutor, excelentíssimo doutor Mário Sérgio, porque foi ele que foi o idealizador do mérito. De tanto eu contar a história de minha tia, e ele se interessou tanto pelo assunto, que ele disse, eu vou criar um mérito para sua tia. E eu fiquei muito feliz, porque é bom sempre ter alguém que lembre, né? De fazer alguma coisa para uma pessoa que merecia. Então, quando ele fez, eu fiquei muito emocionada mesmo. Eu fiquei assim, sem palavras. E sou grata muito a Deus, primeiro e depois a ele. Esse mérito foi feito, na verdade, às mulheres. Mas não vamos passar para todas as mulheres. Vamos passar para as mulheres guerreiras, mulheres de nomes, mulheres que trabalharam muito que nem ela, né? Porque minha tia foi uma guerreira, trabalhava na política, trabalhava na educação. Então, nós escolhemos pessoas, as mulheres assim, para estar passando. E a família, né? Que merece também. Obrigado, Mário Sérgio, por isso. Mário Sérgio, muito obrigada, viu? Por você tomar essa iniciativa, fazer esse belo trabalho. Que Deus lhe abençoe e te proteja. Que você continue sua carreira fazendo mais trabalhos maravilhosos, tocando no coração de todas as famílias. todos que pegarem, todos que gostaram de Cleus Arão, eu tenho certeza que vai ficar feliz em pegar e ver que alguém lembrou de oferecer esse mérito para ele. Eu queria muito que ela estivesse viva para eu entregar esse mérito para ela também. Mário Sérgio, muito obrigado, Legenda Adriana Zanotto